Música Estamos aqui na Cláudia Martinez e gente, está prometido que o friozinho vai vir, não é? Então, pra não deixar dúvidas, eu fiz uma seleção de botas pra vocês E eu confesso assim, ó, que a gente tá pensando quando a gente entra aqui na Claudinha Qual é a bota que a gente vai comprar? Acho que todas! Isso aqui, gente, é maravilhoso Olhem as cores e os modelos, o que são? Eu vou pegar este modelo aqui, que é um modelo que eu achei muito, muito usável Uma das características muito fortes do trabalho da Cláudia é o conforto Vocês não têm noção o que são de confortáveis essas botas da Cláudia E como vocês podem ver, ó, tem todos os modelos pra todos os gostos Desde o coturno até aquela bota mais confortável, com salto tratorado Que é pra gente usar mesmo, ó, com a ponta quadrada Tem tudo que a gente pode imaginar Então, o que me resta fazer aqui pra vocês É mostrar todos os modelos pra gente desejar não uma só Pra gente desejar todas Olhem o que são essas aqui nesse azul profundo Se não são maravilhosas Olhem essa aqui, gente Isso aqui não é maravilhoso Essa aqui com esse salto em outra cor E ela toda preta, ela tá incrível E já que nós queremos audácia Olhem essa aqui, se não é um luxo Isso aqui, gente É apenas uma amostrinha Do que a Cláudia Martinez tem em termos de bota Porque é claro que tem as de cano alto Tem as de salto fino Tem as sem salto Tudo que a gente pode, ó, desejar pra ter nesse inverno Está aqui, ó Combinando com tudo Todas as cores possíveis E se você ainda quiser alguma coisa diferente daqui Dá pra mandar fazer A Cláudia Martinez, que é na Tomás Gonzaga Quase esquina com a Nilo Peçanha Em frente ao Unicinos E tem o Colégio Anchieta na frente Super fácil de chegar Com estacionamento E além disso tem bolsas maravilhosas Roupas maravilhosas Tudo de lindo A gente encontra aqui na Cláudia Martinez Então vocês são minhas convidadas Pra vir aqui E uma coisa que eu acho super importante falar É que os valores aqui na Cláudia São extremamente justos Tá? Eles não são impossíveis E eles são justos Então a gente tem um motivo a mais Além da beleza pra vir aqui Então a gente tem um motivo a mais vm